A CIDADE NO BRASIL Águas que correm no trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Tudo vai, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Que esse rio está neste lugar Quero beber do teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber na tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Diga a sua voz o mais rápido que puder Antes, diga por onde Por onde o rio passar Tudo vai transformar Tudo vai transformar Águas que correm Águas que correm no trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Por onde o rio passar Eu quero beber Neste lugar Quero beber Quero beber Em tuas águas Fonte de águas Fonte de águas Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Diga eu quero Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber A tua fonte, fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Quero beber-te Meu rio, Senhor Sacia minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber na tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor A fonte de águas vivas A fonte de águas vivas Estrela Ou a fonte de águas vivas A fonte de águas vivas Liar-te A fonte de águas vivas A fonte de águas vivas Obrigado.